A visita agora é aqui na Ageripe, Associação Residencial. Uma das épocas mais bonitas do ano é, sem dúvida nenhuma, o Natal. E aqui na Ageripe nós levamos isso muito a sério. Hoje você vai ver a montagem do presépio, uma atividade que já é tradicional aqui na nossa casa. Bom, hoje foi o dia da montagem do presépio, uma atividade, eu estou aqui com a Milena Foco, que é a gerente-geral da casa, uma atividade que acontece há muitos anos, que é tradição, que marca um momento lindo de união familiar, né Milena? É verdade, Malu. Há seis anos nós já realizamos essa montagem do presépio e é um momento onde a família está presente, vem os netos, os bisnetos. Hoje nós tivemos até um tataraneto aqui participando, então é muito bom sim. E esse ambiente maravilhoso de início para o Natal, preparação para o Natal, né? É muito bom sim, né? E aqui vai ter Natal no dia 25? É, nós vamos ter agora o almoço de Natal no dia 25, o Réveillon e o almoço de Ano Novo. Todos estão convidados a participar, também é tradição. Mas tem que reservar com antecedência. Com a Cristina, são preços acessíveis, os valores são acessíveis e todos podem participar, né? Os associados, os frequentadores e não associados também, que é uma oportunidade de vir conhecer as nossas festas, né? O ambiente aqui da Geripe. Bom, então para participar do Natal tem que telefonar e fazer uma reserva. Isso, você pode ligar para a Geripe no 3202-2339 e falar diretamente com a Cristina para fazer a reserva. Já para o Ano Novo tem que correr porque a casa é pequena, né? A casa é pequena e nós já estamos com quase todas as reservas solicitadas. Qualquer coisa aí abre para o jardim ou não? Não tem chance. Na varanda dá, ainda no jardim. É, mas nós temos os fogos de artifício, nós temos as entradas, depois nós servimos um jantar delicioso. Toda a família participa, os amigos, a casa fica cheia. É tudo de bom. Então até o Natal. Até o Natal. Participe!